Alunos do país todo participaram da 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E esses oito estudantes de escolas públicas de Santa Gertrudes se destacaram com ótimos resultados, sendo premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. E o trabalho de encorajamento se intensificou nos últimos três anos. Não esperava ganhar, pelos outros terem mais experiência. Uma medalha, então o instinto é você ficar feliz, né? Fundamental na formação de qualquer aluno, o incentivo é a palavra essencial para essa garotada. Participar de Olimpíadas como essa ajuda a desenvolver não só nos estudos, mas a formar futuros profissionais. Eu aprendi a fazer um curso de Astronomia e me tornar um astrônomo. Eu pretendo ser professor ou informático, essas coisas que envolvem a tecnologia ou a matemática. Me preparei para a prova, né? Eu subitei até a prova, aí eu comecei a pesquisar sobre. Eles tiveram um engajamento, buscaram esse conhecimento para além da sala de aula. Muitos traziam novos materiais para compartilhar com os amigos da sala, ou até mesmo dicas de sites e outros locais para estudar. E mesmo no momento da prova, a gente via que havia lá uma dedicação muito pesada, até uma certa tensão deles para alcançar algum resultado. A Bianca foi uma das premiadas e não esperava que pudesse chegar tão longe. Comecei a procurar vídeo no YouTube, a estudar, mas nem imaginava que eu ia ganhar. Eu pretendo estudar inglês e ir para outro país uns seis anos e me formar em Direito. Para os pais que acompanharam o esforço e os estudos, fica o orgulho. Alegria, felicidade total. Não somos mais aquele que fica apenas transmitindo a informação. Então nós buscamos orientá-los de como alcançar esse conhecimento e a partir daí, para que eles tenham cada vez mais autonomia em busca desse conhecimento. Obrigado. Obrigado.